Aú! Meu parceiro, hoje o nitrão aqui é o poderosíssimo e magnífico lobo, o lobisomem das neves aqui, né? O nosso poder meio que tem a ver relacionado com neves, a gente inclusive pode ver aqui ó, um lobisomem aqui, poderosíssimo, somos gigantes. E assim, fomos treinados para ser um lobisomem alfa, né? E sim, somos um lobisomem alfa aqui, a gente pode cuidar aqui muito bem de uma alcaté inteira. Inclusive, você pode perceber até que os coelhos tem medo de mim aqui, já que eu sou um lobisomem poderosíssimo, conseguimos transformar aqui e ficar muito poderosos, entendeu? Mas, 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 é o seguinte, não temos aqui uma alcaté nossa até agora, a gente precisa encontrar aqui uma matilha, né? Uma alcatéia espanóis aqui, poder, poder ter uma família e poder cuidar muito bem. Calma, 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 olha ali, temos ali alguns lobos solitários, né? Não, não são solitários, eles estão juntos, porém, aparentemente, eu consigo ver aqui que eles não tem nenhum. Que isso, me atacando? Ah, moleque corte, tá me atacando mesmo? Sério mesmo? Vou congelar esse bicho aqui ó, tá congelado, acabei de congelar o bicho congelado aqui, meu parceirão. Tá, mas eu consigo ver que eles não tem nenhum lobisomem alfa aqui, então vou lá me apresentar para eles lá. Boa tarde, sou o Nitrão, o lobisomem aqui, o mais forte alfa que vocês já viram na vida, entendeu? É, 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 tá, eu acho que foi o suficiente minha apresentação aqui, mas eu acho que deve ter como conversar com eles. Tá, tem como a gente dar uma capa para eles aqui, eu acho que eles já aceitaram, deixa eu ver. Ah, é só a gente dar aqui ó, vamos dar as capas para eles aqui, em forma assim como pode dizer, tipo um sinal mostrando que agora eles são da minha alcatéia. Deixa eu dar aqui ó, é, venha para cá, venha para cá todos aqui, deixa eu pegar aqui ó, eu dei um 4 aqui, porém, eu tenho um aqui que é especificamente para um lobisomem que fosse virar meu braço direito. Só que eu preferia que fosse um lobisomem se, estão atacando aquele monstro, perfeito, brigadão. Nossa, eles são incríveis aqui, eles acabaram com o monstrão aqui, caraca, que bolado. Tá, mas no caso temos aqui uma capa, né, que a gente pode dar para o nosso braço direito, porém, é, eu queria que fosse um lobisomem, queria que fosse um humano que virou lobo, entendeu, um lobisomem que nem eu aqui. Mas, mas, não tem ninguém que eu conheça que seja assim, mas como a gente é aqui um lobisomem alfa, né, a gente pode transformar alguém em lobisomem. A gente pode transformar algumas pessoas em lobisomem, por isso que, ah, que beleza, tem um castelo aqui perto, perfeito para a gente aqui encontrar. Tem alguém moscando ali, velho, tem alguém moscando ali, calma aí, seguinte aqui ó, alcateia, venham para cá, me sigam, me sigam aqui. Irei mostrar para vocês aqui como que o seu, seu mestre aqui, o seu alfa, pega e transforma alguém em lobo ali, vamos lá, nunca fiz isso na minha vida na verdade, vamos testar aqui se vai funcionar. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, se eu tô indo. Vamos enxergar aqui até onde ele está indo. 3, 2, 1 e... Bora tacar, bora tacar! Toma! Aqui. Lobos, lobos, pare de atacar ele, pare de atacar ele! Pare de atacar ele, lobo! Que que tá acontecendo... Sai, lobisomem! Lobinhos, lobisomem! Tem lobos aqui, tem lobos aqui. Lobinhos, acalma aí com isso! o lobinho, parem com isso, parem com isso, tá bom, cadê o cara, cadê o cara, é, 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 amigão, é, cadê ele, cara, eu perdi ele de vista aqui agora, depois disso. Tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora, tem muito novo, tem muito novo. Vem, 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 ó menino, ó menino, ó menino, ó meu Deus do céu. Sai da minha frente, sai da minha frente. Ele não reparou até agora, calma, eu vou ajudar, eu vou ajudar você, menino, fica, fica parado, fica parado aqui, fica parado. Sai de perto, sai de perto. Fica tranquilo, fica tranquilo, alcateia, não se preocupa não. Mas que nariz grande você tem? É pra te sentir o seu cheiro melhor, entendeu, que você tá com perfume bom. E esse olho aí? É pra te ver melhor, pra te ver melhor, tem olhos grandes pra te ver melhor. E essas garras aqui? É pra cortar a sushi, cortar a sushi, as costas tá meio coçando aqui, aí é bom pra coçar as costas, entendeu? E essas orelhinhas grandes? É pra te ouvir melhor, que eu sou meio surdinho aqui. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Seguinte, você, acho que você não se viu ainda no espelho, né? Repare, na verdade, aperte F5 aí, dê uma olhadinha em você agora. Eu virei um lobisomem? Exatamente aqui. Você tá falando... Mas meu cabelo tá na cara, rapaz, meu cabelo é muito grande. É, é que eu tô vendo que o senhor tem que cortar o cabelo, filhão, falando nisso aqui, ó. Eu dou uma agarrada na sua cabeça aqui, ó. Aí poderia... Ai! Ai, meu Deus! Corre deles, corre deles, corre deles, corre deles. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. É a sua família agora, calma aí. É, brigada. Parou, parou, parou. Cabeçada em mim, toma. Não, 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 não bate neles. Não é pra bater neles aqui. Calma, lobos, calma, calma. Sem briga, sem briga, sem briga, sem briga. Ele tá querendo me bater, ele tá querendo me bater. Sem briga, sem briga. Sem briga. Não, 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 negativa, negativa, negativa. Parou, parou. Lobos, lobos, parem, parem. Perfeito, tá bom. Seguinte, seguinte aqui, ó. Qual que é o seu nome? Nem perguntei o seu nome, na verdade. Crianzo. Crianzo, Crianzo. Seguinte aqui. Bem, como você pode ter percebido, eu sou um lobisomem e eu tenho minha alcateia, como você pode ter visto também, né? No caso... Não era pra ter lobisomem, não? É, então. Exatamente, não, a minha alcateia é edição de lobos, na verdade, né? Eu tenho... Então, eu não tenho ainda um lobisomem na minha alcateia, por isso, porque eu decidi transformar você em um lobisomem e agora você é um lobisomem que nem a gente. E... Eu não sei se eu fico... Ai! Que isso? Calma, calma. Não bate neles. Ah, tá, ele tá aqui, ele tá aqui ainda, ele tá aqui. Nossa, achei que você tinha feito alguma coisa de mal com eles aqui. Eles são aqui agora, a gente é sua família agora, ô, Crianzão. Eles estão me atacando. Calma aí. É, 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 você atacou eles também, para de atacar eles, não bate neles, não é pra encontrar neles. Ah, não, não bate não, não bate não, não bate não. Deixa eu te chamar atenção de alguém pra ele bater, cara. Meu Deus. É, então, vem, eu taque esse coelhinho aqui, ok, ok. Tá legal. É, cadê, cadê o outro? Aí tá faltando um aqui. Ah, aqui, ó, bobo. Então, o outro, o outro, eu acho que ele descansa em paz. Você não fez isso. Você, vem, vem, vem logo, vem aqui, vem aqui logo. Você já fez um, deu uma baixa aqui na nossa, na nossa corporação aqui. Seguinte, você agora não tem meio que lugar pra você voltar, entendeu? Por isso que eu estou oferecendo pra você uma vida nova, um lugar novo aqui agora. Você pode se tornar aqui um lobisomem junto com a gente e entrar pra essa vida aqui e fazer parte de uma família, fazer parte de um lugar. O que que você acha? Acho que eu não quero, não. Então, você não vai poder mais voltar pra sua vida. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu quero ser, rapaz. Você acha que eu, 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 não sei se você conhece, eu vejo uma série chamada Teen Wolf. Rapaz, eu amo lobisomem. Não conheço essa tal série, porque eu só vivo na floresta. Porém, aqui está, então. Lhe darei aqui o manto do braço direito do lobisomem alfa. Pega aqui pra você. Mas já, mas já? Eu não sei nem virar lobo. Você não vai nem me ensinar a virar lobo? Calmei, me devolva então, me devolva aqui. Realmente aqui, agora que você falou a corporação. É que eu sou iniciante também nisso, eu sou um lobisomem alfa iniciante aqui. Verdade, faz sentido. Tá, seguinte. Venha, vem comigo, vem comigo aqui, ó. Primeiramente, pra você se tornar um lobisomem, um lobo, você precisa sentir o seu animal interior, digamos assim, né? Imagine se um lobo, olhe para a lua, olhe para a lua. Eu achei que eu era mais um gato, mas também. Olhe para a lua e dê uma uivada. Que gato, que gato? A gente odeia gatos aqui. Calma aí, calma aí, tá um pouco errado. Calma aí, meia, meia, calma aí. Meu Deus do céu, isso tá parecendo mais um passarinho, parece um calopsito do que... Aí, perfeito, perfeito, perfeito. Conseguiu já, já conseguiu já transformar em um deles, já. Caraca, eu pensei que eu seria um lobo de olhar. Tá com o toxicólogo, tá com o toxicólogo? Você tá travado no pescoço aí, filhão? Aí pra cima, aí como é que é a brincadeira. Eu tô olhando pra cima pra pegar mais poder da lua, rapaz. Não tem isso aqui, na verdade, né? Mas, bem, como você pode ter percebido, você consegue... Lobisomem muito rápido! É, 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 é. Tome cuidado aqui, que você, pelo visto aqui, é um dos mais rápidos da Alcaté. Parabéns aqui. Só que, amigão, é o seguinte. Como lobisomens, a gente tem um dever... Como lobisomem de gelo, na verdade, né? Você não é um simples lobisomem, você é um lobisomem de gelo. E como a gente tem o dever de proteger as neves e impedir incêndios nos lugares, entendeu? Esse que é o lobisomem. É tipo... Calma aí, calma aí. O quê? Não, não, calma aí. Calma aí, o negócio... É, você sente o mais cheiro aqui agora. O que você tá sentindo, meu irmão? Eu tô sentindo, você tá sentindo? Você não tá sentindo, né? Eu tô sentindo um cheiro de... Queimado. Eu percebi também, eu percebi também. Pera um segundo, pera um segundo. Antes de fazer isso, pera um segundo. Calma, 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 calma aí. Destransforma, destransforma. Vira o seu modo humano, primeiramente, aqui. Tem uma coisa aqui. Boa, você tá aprendendo... Oxe! Que que é isso? O que que você tá fazendo? O que que você fez agora? Você tá transformado num... Num modo... Esquisito? Calma, você parece que... Ah, você tá na transição do modo humano pro modo lobisomem, eu acho. Por isso que você tá desse jeito. Você tá numa forma meio que... Deixa eu pegar o poder da lua. A lua... Ué, cadê a lua? Eu não tô olhando pra... Cadê a lua? A lua tá pra cima aqui. A lua tá pra cima, eu tô... Nossa, tá bom. Ok, ok. Tá legal. Tá, eu vim aqui te passar, então, aqui, primeiramente. Vou te passar os seus poderes. Esses são aqui. Não utiliza agora aqui, porque... É perigoso com... Com os nossos lobos aqui. Na verdade... Pera um segundo. Pegue na mão. Vamos testar pra longe daqui. Só que antes disso, deixa eu falar pro meu lobo sentar aqui. Lobos, sentem. Sentem. Tome cuidado aqui. Venha pra... Vamos ver pra longe aqui comigo. Teste os seus poderes aí. O que? Será que tem como um lobisomem virar, tipo, uma forma de humano? Sem ser a forma com pelo, orelhas e... Olha, porque é muito fácil perceber que você é um lobisomem pelo fato de você ter um olho grande... Não, não tem como. Um rabo grande... Não existe. Não existe isso. Não existe isso. Temos que ficar dessa maneira aqui. E bem, como um lobo de gelo, você pode fazer muitas coisas. Inclusive, pode mexer com todo o temporal. Entendeu? É. Uma delas é poder morder as coisas. E assim, você saberá quando eu estou te amando. Seria quando eu estou... Usar essa falta aqui, no caso. Tá, você foi meio tonto aqui. Você acabou... Meu Deus do céu. Calma aí, ó. Sai fora, seus bichos esquisitos. Deixa eu acabar com eles com você aqui. Não se preocupe. Não se preocupe aqui. Pera um segundo. Aqui, ó. Vou congelar eles todos aqui. Congelamento. Não se preocupe aqui, menino. Não se preocupe aqui. O seu lobisomem alfa aqui irá cuidar da situação. Venha comigo, ô lobisomem... Ô lobo. Venha cá. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Antes eu estava pensando que era só um simples... Um simples... É... Um simples fogão. Mas não. Não é um simples fogão. Me segue, me segue. Corra até mim. Vem comigo, vem comigo. Tá. Alcatea, fique por aí por enquanto. Ok, você vem cá comigo pra você experimentar a situação aqui. Vem logo, vem comigo. Tá bom, tá bom? Ok, ok, ok. Pera um pouco, pera um pouco. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. O que foi, o que foi? Antes disso. Já que a gente pode até falecer, eu quero falar uma frase de efeito maneira. Você... Ai, me tem a capa aí? É... Na verdade, assim... Ai, ai! Tira esse escudo da mão, pelo amor de Deus. Então, a capa, ela só é dada... Dá um pouco de comida aí que eu tô com um pouco de fome aqui, pelo menos. Mas olha... E a capa? A capa só é dada só após a gente fazer essa missão. Vamos ver se você é realmente bom mesmo. Utilize seus poderes com sabedoria. Eu morrei e ia falar pra minha mãe que eu não gostei dela não ter me dado um PlayStation. Eu nem sei o que é isso, mas tudo bem. Tá, na verdade, eu sou aqui o lobisomem alfa, não se preocupem. Meu Deus do céu! Tá pegando fogo, o lugar mesmo, o local tá pegando fogo. Pelo amor de Deus. Calma aí. Apague. Eu vou virar minha vó, maluco, eu vou conseguir ir mais rápido. Apague, apague tudo, apague tudo. Pera aí, calma aí, calma aí. Eu tenho alguns poderes aqui, vamos lá. Extinção de incêndio! Calma aí. Ai, meu Deus. Vai! Vai fora! Beleza, beleza, aqui, ó. Ai, ai! Cuidado! Apaguei os fogos daqui, apaguei os fogos aqui. Apaguei, apaguei. Vou pra outro lugar. Cuidado, onde você tá? Onde você tá, na verdade? Como eu tô te vendo aqui? Eu tô aqui no meio, eu tô aqui no meio da vila. Agora eu tô em outra sala. É, aí não... Você sabe que aí nem tá nem pegando fogo, né? É aqui que tá pegando fogo. Calma aí. Aí? Não, mas aqui tem um negócio que tá pegando fogo sim, seu bobo. Ok, ok. Então, vai apagando. Aqui tá pegando mais fogo ainda, eu tô falando. Tá bom, ok, ok. Tá legal? Tá legal? Chega aí, chega aí. Ok, 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 ok. Tá, eu tô apagando aqui o todo fogo do local aqui. Aparentemente... Terminei de apagar o fogo. A plantação tá todo pegando fogo nesse local. Calma, isso é um mau sinal. Pera um segundo. Me diz uma coisa. Ô, lobisomem, você que já morou por aqui, o estoque desse local aqui é o único estoque da cidade toda? Sim, 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 sim. Meu Deus do céu. Então, se a cidade aqui não tiver esse estoque, ela vai passar fome. Calma. Apague tudo, apague tudo, lobisomem. Apague tudo aqui. Lobo. Meu Deus do céu. Calma. Eu vou apagar esse fogo todo aqui. Eu vou apagar esse fogo todo, meu parceiro. Senão eu não me chamo... Ah, Mitro, o lobisomem alfa. Calma aí, vem cá, vem cá, vem cá. Boa. Senão eu não me chamo Crenzo, o lobisomem brabo. É, você começou a chamar esse agora, meu parceiro. Tudo bem, tudo bem. Tá bom, vamos pra cá aqui, ó. Apaguei o fogo todo. Ah, rapaz. Perfeito. Apaguei, apaguei. Apaguei primeiro. Conseguimos, conseguimos. É, não é uma competição, a gente tá só... Foi esse bicho que fez isso, certeza. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma aí, calma aí. Não, não, não chegue muito perto. Ele pode ser perigoso aqui. Vou conversar com ele primeiramente. Ele pode ser uma pessoa do bem aqui agora. É, então, o senhor, o senhor dragão, é... Eu queria falar pro senhor aqui. Cuidado, cuidado com ele aqui, hein, tá? É, eu queria falar pro senhor, tá tudo bem aqui, tá tudo certo. O senhor pode se prender aqui agora. Não, não seja precipitado. Não seja precipitado, meu amigo. Tá bom, aqui, ó. É, você, tudo bem aqui? Ele virou, ele virou... Você virou as costas? Tá maluco, rapaz? Virou as costas pra mim? Tá doido, rapaz? Tá doido? Rebenta ele, rebenta ele. Eu tô sentindo ele uma má influência. Ele é má influência total, esse bicho aqui. Tá bom, congele ele aqui agora, mas espera um segundo que ele... Ele é muito forte pra ser congelado desse jeito. Eu percebi já desde o começo, já aqui, ó. Me ataque. Vamos, se você é homem. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, é mesmo, parceiro? Vem, vem cá. Vai, ataque, ataque ele aí. Calma aí, calma aí. Congela ele, congela ele, chafinha. Perfeito, 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 perfeito aqui. Tá, eu vou tacar aqui, ó. Blizzard. Tá bom, tá aqui um poder nele aqui, outro poder nele aqui. Calma, é que você me congelou ele enquanto você vai arrebentando ele. Ah, vai, calma, calma, não, me toca nele. Tô chegando, tô chegando aqui. Você me congelou também, tô tonto. Calma aí, ó. Ele tá congelando por aqui. Controlar a mira. Na verdade, seguinte, seguinte aqui. Meu amigão, vamos fazer o seguinte. Tem um jeito. Calma aí. Pega. Tem um jeito aqui de congelar infinitamente. Ataca todos os poderes de gelo aqui agora nele aqui, que a gente pode acabar correndo aqui desse jeito. Vamos lá. Congelamento. Aqui, corre ele aí. Eu vou acertar o meu congelamento permanente nele aqui, não se preocupe aqui. Ataque do lobisomem. Gela os espinhos aqui. Perfeito, perfeito aqui, ó, parceiro. Perfeito aqui. Tá, eu acho que ele está no mínimo apagado aqui agora. Eu espero, né? Ele está parado aqui agora. Ok, ok, ok. Vamos lá. Vou acabar com ele aqui agora, meu parceiro. Detonado aqui agora. Pronto. Mordido aqui. Pensa em congelar ele infinitamente, mas... Acho que o melhor jeito era destruir ele permanentemente, esse pilantra desse bicho aqui, que incendiou todo o nosso local, todo o local dessa vila aqui. Não mereci. Não merecia isso, essa vila. Tá bom aqui? Pera um segundinho. Deixa eu só aqui apagar tudo, beleza? Tá tudo apagado aqui. Então, bem, né? Eu acho que após a gente salvar essa vila aqui, não tenho dúvidas em dizer que você tá merecendo. Eu? Você tá merecendo. Mentira. Não vou negar. Cadê? 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 Você merece agora, finalmente, o manto do braço direito do lobisomem alfa. Vamos lá, dê um uivo comigo que você receberá o seu manto. Ok, ok, ok. Toma aqui, então. Aqui está. Receba o manto do lobo. Braço direito. Pegue agora. E coloque. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô me sentindo um pouco estranho. É, é, como assim? Não estou entendendo. Tá, é, bem. Não sei. Eu tô sentindo, sei lá, uma coisa estranha. É, é, o que que você tá falando em isso? Eu não tô entendendo. Tá legal. O quê? Ai. O que que foi? Não sei. Eu tô com uma dor de barriga, cara. Não sei o que aconteceu comigo. Já teve dor de barriga? Dor de barriga? O que que você tá falando, seu maluco? Tá legal. É, é um negócio estranho. É, dor de barriga, tipo o que seria? O que que você tá querendo dizer? Ai. Oxe. Ai. Você evoluiu. Entendi. Você conseguiu evoluir. Parabéns, parabéns, lobinho. Parabéns aqui, meu amigo. Nossa, eu tô maior. É claro, o braço direito do lobisomem alfa é um pouco maior. Me siga aqui agora. Vem cá, vamos juntar algo até e vamos ter altas aventuras como o lobisomem de gelo aqui. Mas, gente, seguinte, olha só. Esse aqui foi a aventura de lobisomem de gelo de hoje. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa seu beijo lá, que é muito importante. Na verdade, não. Deixa aí a sua uivada no like. Comenta aí nos comentários. Au! Que é muito importante, não, beleza? Um grande abraço, valeu, falou. E nunca desista de suas batatas, ok? Au!